Rapaziada, olha essa, olha essa, essa aqui eu acho que foi a coisa mais, não sei, constrangedora assim pra Sarah, que já aconteceu no BBB. A Sarah tava mostrando mega hair, né, do seu cabelo, pra o Rodolfo, e quando ela olhou pra onde o Rodolfo tava olhando, o Rodolfo tava assim, ó pra ela. Ele tava assim, olhando pra Juliette, bicho. Ele tava olhando pra Juliette, cagou pra ela, tá ligado? Cara, literalmente, dane-se a existência de Sarah, se liga nesse vídeo, meu irmão, antes, é só clicar no botão vermelho aí, inscrito, inscreva-se, e vem fazer parte da família, né. A gente tá com a meta aí de chegar a 70 mil inscritos, acredito que a gente consegue chegar a 70 mil inscritos antes do fim do ano, se embora. Aqui, ó, Sarah mostrando mega hair pra Rodolfo, e Rodolfo olhando pra Juliette. Ó, ele virou o rosto, ó, olhou pra Juliette. Vou esquecer mais dois dedos ainda. E a Sarah. Aí ela olhou e viu que ele tava olhando pra Juliette, ela... A Juliette lá, tranquila. Esse ano só eu que tenho cabelo como é que é. O ano passado... Caraca! Caraca! Essa aí eu senti em mim, ó lá. Galerinha, rapaziada, o que vocês acham disso aí? Comenta aí embaixo. Será que Rodolfo tá se encantando com as habilidades de cabeleireira, né, da Juliette? Deixe aí nos comentários, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo pra ajudar o crescimento do canal. E, rapaziada, essa aqui é a cara da Sarah do eu e mim. Desculpa falar, mas quando eu li a Sarah fazendo... Mano, eu vou até voltar. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Só vamos ver de novo aqui, ó. A cara da Sarah. Nossa, doeu em mim, mano. Aqui, ó. Até sai daqui. Olha a cara dela. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. Isso ardeu aqui no peito, eu falei. Ai, ai, que dor. Gente, se inscreve no canal e compartilha. Tamo junto.